Tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera estamos trazendo a nova série do canal Naruto Jedi galera Sim galera, essa é a nova série que vamos estar estreando, é uma série sobrevivência, nós vamos fazer muita coisa nessa série aqui galera Eu tava testando alguns modos aqui antes de começar o vídeo, mas não se preocupe, eu não tô com nenhum modo aqui não Por isso que eu tô com esse efeito, mas logo logo vai passar Mas então galera, vamos começar vendo qual vai ser o nosso querido item que nós vamos catar aqui galera Começamos com a areia de ferro aqui, interessante, é bem interessante a areia de ferro, eu gosto bastante dela, mas eu não acho um item que dá pra evoluir né Vamos ser sinceros, não dá pra evoluir, mas tudo bem Essa daí me deu um extra de velocidade aqui e tal Então pessoal, basicamente eu chamo o Hagoromo já de primeira aqui, nossa sortudo hein Olha o Hagoromo aqui galera, ainda tá na água velho, nossa é muito bom isso galera Vamos farmar esse Hagoromo aqui Não sai da água não Hagoromo, não sai não velho, você não vai sair da água não fi Aí fica aí fi, sai dessa, um hit desse daqui me mata, eu com modo bairro Esse é o tal do Mula Olha isso galera, eu morri em um hit só pra vocês verem como que é forte o Hagoromo Deixa eu ver onde eu tava aqui Vamos nos afastar desse Hagoromo pra tá batendo Parece que ele matou um Uchiha ou um Uchiha morreu aqui, eu não sei o certo como é que foi que isso aconteceu Mas basicamente dão um dinheirinho pra gente, um chakra É útil pra quem tá começando agora né galera Galera eu não vou focar somente em volume modos, eu quero uma série sobrevivência, eu quero fazer casa, castelo Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre coisas que eu devo fazer aqui na série aqui do canal galera Então por favor comentem aí, comentem tudo que vocês querem E deixem também desafios pra mim tá fazendo, pra série não ficar muito, como dizer, igual as outras séries de sobrevivência O Hagoromo tá morrendo galera, vamos bater nele Vem Hagoromozinho, hoje é seu enterro fi Você já era, game over por você mano, do céu, você tá louco Isso é um hit dele, eu já era véi, isso é um hit galera Ele tira duas barras e meia de coração ou mais véi Hagoromo é muito roubado Ali, tá debaixo da água Aí você vai, você vai quebrando aqui a água galera, eu tenho que quebrar a água Tô com medo véi, sério, eu tô com medo dele véi, sério Tô com medo de um Hagoromo galera, pra você ver como que tá as coisas aqui, não tá muito boa não véi Sério, eu vou dar uma apressada nesse vídeo aqui galera Porque eu vou ficar um ano aqui farmando esse Hagoromo, tá? Uma hora depois Duas horas depois Dois horas depois Dois mil anos depois Então pessoal, após um ano de farm aqui galera, nós ficamos farmando por um ano aqui galera Nossa, tá me zoando que agora eles dão isso, nossa galera Nossa, eles dão agora Goombai, nossa galera Nossa, tá muito fera Nossa, isso daí eu nem sabia Galera, após um ano de farmando aqui galera Nós conseguimos esses itens aqui com o nosso querido Hagoromo Então nós vamos continuar nosso farm aqui galera Meus planos é construir coisas aqui Não focar somente em farmar Em evoluir modos Claramente que eu quero o manto da Kurama, com certeza né Mas meu foco principal não é esse Meu foco principal é tá ficando cada vez mais forte E construir uma casa, um castelo, uma base, sei lá Depende de vocês, o que vocês querem ver na série E eu quero que vocês comentem aí o que vocês querem ver na série Ah, eu quero ver você farmando mais Ah, eu quero ver você fazendo construções únicas Sei lá, podem comentar aí galera Eu, na minha opinião, eu quero fazer um castelo Eu quero fazer isso Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários Deixa eu ver, temos aqui a lesminha Não tô muito afim de pegar ela não galera Eu vou ter todos os manto dos bijus Mas agora não, eu tô focando, eu vou focar no manto da Kurama Porque pra primeiro episódio a Kurama é muito útil Sério, sem brincadeira Nós somos a areia de ferro Mas a Kurama é muito mais forte do que a areia de ferro E ela precisa de uma vantagem pra tá farmando e tal Os outros manto são interessantes galera São muito interessantes realmente Podem ver nas lives que eu sempre pego pilhagem e tal Porque eu acho que pilhagem é meio roubada É bom pilhagem? É, mas eu quero fazer bastante episódio Eu quero que a série, sei lá, dure bastante Porque a série só vai depender de vocês Se a série bater a meta de 100 likes Galera, eu vou tá trazendo a parte 2 Só 100 likes galera Não tô pedindo nem nada impossível pra vocês Então por favor, compartilha aí Manda com seus amigos aí Já deixar o like aí Compartilha aí Tô com todo mundo galera Eu vou fazer o seguinte galera Eu vi que aumentou muito o spawn de alguns mobs e tal E eu tô meio no meio do nada aqui Eu tô um pouquinho Sei lá, não tá aquela coisa 100% bom Tá um pouquinho lagada Eu não entendo o motivo Mas eu tô aqui Tô aqui Opa, a cura é minha galera Pegamos nossa querida Kurama Galera, eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou começar a farmar aqui Nossa Kurama Porque vai demorar um tempão Como vocês podem ver Essa barra é enorme aqui E até eu terminar de farmar Essa Kurama aqui Galera, vai demorar Pessoal Após essa lamentável Luta cansativa Aqui galera Só deu um Nossa, diminuiu A quantidade desse daqui Conseguimos pegar o manto da Kurama E nós vamos tá equipando ele É, nós tem que Nós tem praticamente 12 de ataque, né? Não sei, acerto Deixa eu ver Vamos quitar o hit Nos outros mobs É, tá bem pequeno aí Vou tentar pegar Esses mobs aqui Opa, outro Hagoromi aqui galera Ixi Vamos ver se nós faz buraco Pra ele entrar Nossa A rachada desse Hagoromi São isso galera Você se mata Com o Hagoromi Entra dentro do buraco Fica um ano pra matar ele Vou correr Bate, corre, bate Tô preso, tô preso, tô preso Ai meu Deus do céu Vem, vem, vem Hagoromi galera Olha isso galera O dano que eu tô dando Tô tentando dar um dano rápido Eu não sei como é que tá as coisas Minhas coças Vem se Sério, eu vou ter que fugir aqui Analisar o terreno E vamos começar a bater nele Vai, bate, sai correndo Bate, sai correndo Bate, sai correndo Bate Até que nós tá conseguindo tirar Um dano legal dele galera Outra vez ele tava na água Então basicamente Olha o tanto que ele tinha Ele tirou duas barras e meia Da vida da Kurama galera Sério, o Hagoromi é muito bom Só que Nossa, eu tô preso galera Tô preso Sério Ixi Tamo, tamo, tamo Tamo, tamo Ai, ai Mano do céu Vou morrer desse jeito Galera, eu vou morrer Eu vou morrer Sério, não tá dando muito bom Pra mim não Sério, sem brincadeira Eu vou acabar morrendo aqui Perdendo esse Hagoromi Galera, nossa Vem, Hagoromizinho Vem Vem, Hagoromi Vem Vem Isso, parece que ele tá no loop infinito Galera Ele estava É, tá no loop infinito Então galera, eu vou dar uma cortadinha aqui Porque nós não vamos enfrentar mais nada com ele Vai ficar desse jeito até a hora que eu matar Então eu vou matar ele aqui Então pessoal Após esse cansativo farm Nós conseguimos matar o segundo Hagoromi do vídeo Galera Tamo até que no loop, né Um pack e quatro daquelas Bijudama Bijudama Vou achar uma vila aqui Eu vou ficar andando aqui Até localizar uma vida Uma vida Uma vila, galera Pra mim tá Pelo menos Ficar estabilizado nesse episódio Nessa vila Porque assim galera A parte de eu construir a casa E tal Não compensaria pra mim Nesse episódio primário E tal Porque eu vou ter que focar mais em Tá ficando um pouco mais forte E tal E eu queria realmente Conseguir fazer isso No próximo episódio E também quero ouvir a opinião de vocês Do que vocês querem ver Nos episódios Claramente Porque Eu não sei o que eu vou fazer Sinceramente Eu quero fazer construção Explantação Eu quero misturar realmente O mundo do Minecraft Com o mundo do Naruto E também quero Sei lá Fazer coisas Que vocês tenham interesse Então galera Vamos congenar nossa busca Por uma vila E eu vou terminar o episódio Assim que eu achar uma vila Porque realmente Eu tô precisando De achar uma vila Tô com o manto da Kurama Só que o efeito Já deve ter acabado aqui Deu pra perceber Tô com o manto da Kurama São tão bonitas Tô dando apoio pra ela Vai Tataruguinha Vai Nossa Se eu bater nela Eu mato ela Sem querer Vai Tataruguinha Tô te dando apoio Vai Vai pra água Deve ter acabado De nascido Certeza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara Chama essa vila Aqui que tem mantimentos Comida E não Tem Mantimentos Comida E alguns itens Eu vou dar olhando Uma Vou dar olhando Certinho nessa vila Aqui Vamos ver certinho Vou analisar o que que tem Tentar recuperar Pegar um pouco de comida Para o próximo episódio E tá melhor equipado Tá galera Então galera Eu vou tá terminando o vídeo Por aqui Galera Se bater a meta de 100 likes Vai sair o episódio novo Assim que bater a meta de 100 likes Então por favor Deixa aí o like Não esqueça de compartilhar O vídeo aí com todo mundo Galera E você aí Curte Ado E tudo mais Todo vídeo sai pelo menos Três vídeos de Ado Novos no canal Então Siga aí o canal Não esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilhar o vídeo com todo mundo aí E deixa o likezão Para ajudar o canal Falou galera E até o próximo vídeo